Fala aí, aqui é o Dumbleds, e bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez um vídeo do B2 quando eu peguei essa meta, depois de tentar 30 vezes, e sempre morrer no mundo brutal, finalmente eu peguei essa meta. Fala aí, aqui é o Dumbleds, voltando com mais um vídeo de M3 com M3G86, e ó, eu morro, né? Fala aí, aqui é o Dumbleds, com a décima tentativa de gravar o comentário ao vivo, e eu tô falando sério, porque a tentativa anterior era pra eu ter conseguido, mas a minha placa é pro pendrive, certo? O retardado vai lá e ao invés de apertar o botão de parar a gravação, ele vai lá e tira o pendrive, tipo, ah, tira o pendrive. O que acontece, dois arquivos da gravação anterior ficaram corrompidos, e agora eu tô gravando de novo. Oh my god. B2G86. Ah, tá gravando. Caralho! Ele ganhou na cara... Olha, não, olha a cagada que ele deu, cara. Que ia matar. Eu fui meter a facada aí, ele pulou, ó. Ele decidiu queimar e depois de duas semanas sem postar que eu estava sem o monitor. Mas agora meu monitor antigo que queimou está no lugar melhor, como vocês podem ver aí na tela. Ele está no lugar bem melhor junto com o bolo enfanado. Não, mentira. Eu não joguei meu monitor no vídeo. Fala aí. Aqui é o Dubs e vocês me ajudam mais um vídeo. Ué, você deve estar perguntando por quê? Eu falei, como assim Dubs? Eu não estava inscrito no canal do Mauro e Diablo. Dubs? Quem é Dubs? Mas essa é a gameplay dos inscritos. O Mauro e Diablo me deixou participar dessa gameplay. Porque eu postei no grupo de COD que alguém queria fazer parceria no canal entre 100 e 100 inscritos. Ele falou que eu poderia aparecer na gameplay se eu enviasse um vídeo para ele. Eu enviei a mesma gameplay que eu postei no grupo lá. Ele gostou bastante. Eu decidi postar aqui. Fala aí. Aqui é o Dubs e vocês me deixaram mais um vídeo. Mas não é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu queria agradecer pra caralho. Eu não sei se você está assistindo isso, mas é o Mauro e Diablo que eu enviei um vídeo para o canal dele, que é uma série gameplay dos inscritos. E ele postou hoje lá, cara. Tipo, eu cheguei da escola e meu amigo falou. Ah, o Mauro e Diablo postou essa gameplay. Eu falei, ah, você está zoando, né? Daí eu fui ver no canal dele e realmente tinha postado lá. Daí tipo, ontem eu estava com, se não me engano, 272 inscritos. Agora eu já estou com 238. Então, tipo, isso não é nem metade do dia ainda. São quatro horas, tá ligado? Faltava um kill pra pegar uma porra do Cry e isso me acontece. Não entendeu? Beleza. Confira aí com o replay, porque... Se liga. Estava aí o sniper lá. Pegar o último kill do sniper. O cara é bonito. O cara é o Goku. O teletransporta pro lado. Ele me mata com a syntax. Não. Beleza, meu Deus. Beleza, mano. Passa a figura, velho! Vamos ver. Eita porra! Caralho, você! E fala aí, é que é o Dumbus e você já me dá mais um vídeo. Você deve estar notando que minha voz está meio diferente, né? Não parece que eu estou falando do banheiro cheio de F e pá? E é porque eu comprei um novo microfone. Agora, eu espero que a minha voz esteja melhor Eu não sei se está melhor mesmo, mas falem no comentário, sei lá O correio tá no esquerdo, puta que pariu Tá, let it go e tal, essa porra Eu tô sem arma, Bruno Meu Deus Eu tô sem arma, Bruno Roubar a minha arma, velho Peraí Não, acaba essa porra aí Não sai nesse vídeo, é porque na última partida foi do vídeo dele Ele é meu amigo, Bruno, olha isso, João João, olha o que ele é meu Mr. GoPax Mr. GoPax Cê é louco Temer que matou Esse cara do dummy é mais fácil Uh, consegui ganhar a segunda parte sem obstinação Sorte Vai vir aqui, ó Opa Beleza É, primeira partida, alguém derruba uma sala É Beleza Pô Não, 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 derruba mais uma sala, não, pelo amor de Deus Ae Ah, pensei que eu tinha pegado o roxo, mas esse Kleber Live pegou o roxo Bom, fazer o que? Caralho, 21 barra 1, tamo indo bem É É Ah Ah É Ah O que foi? E aí? Eu que gosto de novo, né? Que viadão bonito, hein? Eu queria agradecer com os 500 inscritos que finalmente chegamos nessa marca Agradecer a todo mundo que ajudou Eu não vou citar muito, porque eu sei que seja que eu vou acabar esquecendo algum, cara E tipo... Caralho, que porra foi essa? Eu tenho que ser quatro no cara e eu morri, né? E aí? Alguém? Cê sabe... cê sabe jogar Macomar? Não sabe? Eita porra, eu vi isso! Cê é tão gato, viu, vendo essa porra! Caralho! Meu deus! Meu deus! Meu deus, que que é isso? Que que é isso, mano? Tá caindo o fone! Nossa, olha todo mundo faz quantos colegas! Ô, o cara me matando na mata, velho! Que merda é essa, mano? Eu saí em 10 no mato? Meu deus! Meu deus! Meu deus! Meu deus! Meu deus! Ó, mas mesmo assim! Ah, sei lá! A gente vai ter que parar de matar, tá ligado? A gente tá parado, velho! A gente tá parado, velho! Se quiser a gente tá parado, cê quer? Ah, quero! Aqui eu quero ele, que eu tô pegando esse aqui, ó! A gente tá parado, só olha! Olha, olha! Ó, olha! Ó, olha! Quanta! Agora que chegou em 60! Sabe que não ia entrar assim? Agora vai, mano! Ó! Ai! Não vai logo! Não vai dar, não! Não vai dar, não! Não vai dar, não! Ah, meu deus! Ó, parei! Pegou, soltou! Pegou, soltou! Ai, 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 ai! Mobile vivo! Solta! Eu tava gravando, mano! Tô gravando! Filha da puta! Da vida! Filha da puta! Não, mas não fui! Ó! O filho ia te matar, já! Não foi mal, não! Não fui mal, não! Não fui mal, não! Fui na frente aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! No rei leão! No rei leão! Mobile vivo! Mobile vivo! Mobile vivo! Tô gravando! Facil Money no ot echo mais! Ou larvard outside e old студas! Ah, cara! Não funz, não! Não vem! Veio! Poderia ter tido um clipe ali! Acho que até um kill em velho! Acho que foi 6 o de estáford Mano, poderia ter pegado o Curtinha ali O segundo aparelho resolveu resetar Resetei, puta que pariu Ai caralho, que que eu fiz Nossa, caralho A gente não fez isso A gente não fez isso mano Caralho Mano A gente não fez isso cara A gente não fez isso Puta que pariu Nossa mano Pronto, agora todo mundo se ferrou